A 21ª subseção da OAB de Alfenas passou por reformas recentes para proporcionar mais acessibilidade ao prédio. Foi colocado um elevador, feita ampliação de salas e reforma do auditório. No dia 27 de agosto, foi inaugurada a unidade do escritório compartilhado da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. Hoje nós estamos com uma OAB totalmente revitalizada, podendo destacar principalmente a questão da acessibilidade, que era essencial para o dia a dia da nossa classe, principalmente as pessoas com deficiências. Antigamente, os deficientes não poderiam assistir palestras que são realizadas aqui, a gente ia fazer entrega de carteiras, a gente tinha que usar outros espaços que tinham acessibilidade. Então, foi um avanço, uma conquista muito grande, não só a mim como presidente, mas de toda a diretoria, das comissões, do conselho, que nos permitiu fazer o segundo andar aqui do nosso prédio totalmente adaptado para atendimento de advogados, jovens advogados, os advogados sêniores, as pessoas que puderem, querem utilizar a nossa dependência aqui para atendimento a seus clientes, podendo fazer audiências virtuais. Hoje nós temos duas salas para atendimento, todos os computadores amplamente qualificada, bem preparada para recebê-los, e tem salas para audiência virtual, que hoje é essencial na advocacia, a gente tem uma internet boa, kit qualidade, e com certeza vai fornecer meios para os advogados utilizarem e fazerem seus afazeres da melhor forma. Uma das melhorias do prédio foi a sala para atendimento, sala de computadores e sala de vídeos para audiências virtuais, que por conta da pandemia é uma das adaptações. Os trabalhos tiveram que se readequar ao momento atual. Foi difícil, porque a gente não podia fazer audiência, atendimento limitados, e hoje, graças a Deus, as coisas estão voltando ao normal. Hoje a gente tem um AB atuante e que está interessado em fazer o melhor para os advogados, no dia a dia, no exercício das suas profissões, e pode contar conosco sempre. E lembrando da nossa campanha, da valorização da advocacia, valorizar o advogado, valorizar seus honorários, e exigir que seja um serviço jurisdicional completo, e que agora, daqui por diante, estamos mantendo contato com o judiciário, sempre tivemos, mas agora estamos estreitando mais ainda, em busca de parcerias e melhoria, tanto para a nossa classe como para os clientes, que são as principais pessoas que necessitam dos seus direitos ser estabelecidos.